Vamos lá, filha, que você já tá atrasada pra ir pra escola, tá? Não, a mamãe não vai exagerar, você sabe que a mamãe nunca exagera nos penteados, tá? Eu só vou colocar umas presilhinhas bem basiquinhas, tá? Sem exageros, filha. Um gato procurando o seu rato Um peixe tomou banho de sabonete Tomate procurando o seu alface Sorvete deixa minha boca verde Um gato procurando o seu rato Um peixe tomou banho de sabonete Tomate procurando o seu alface Sorvete deixa minha boca verde Uma paixão Açaí Você não vive sem Açaí Um medo Acabar o açaí Profissão mais importante da sociedade Batedor de açaí Uma série Mãe, se liga só, eu comprei um relógio Hum, que marca? As horas Engraçadinha, e eu comprei um cinto Que marca? As costas Afista Açaí O que ela fazê?